Ok, nós estamos aqui, felizmente, com a graça de Deus, para contribuir com o nosso querido irmão e amigo John, em Orlando, na Flórida. Eu e Janete estamos aqui com essa felicidade no coração, porque Deus permitiu que nós estivéssemos aqui para compartilhar desses momentos maravilhosos, juntos, que é uma coisa que só Deus mesmo pode proporcionar. E nós estamos muito felizes porque, inclusive, estivemos há uma semana com o tio David também e eu tenho certeza que a Janete está muito feliz, particularmente ela, que tem a origem da família, o sangue da família e eu fico feliz por ela também. Janete, fale alguma coisa, o que você... Não, só agradecer por estar aqui nesse momento, em frente ao John, que bom que ele veio de novo ver a gente, agradecer a ele, agradecer a Deus por esse momento, obrigada Senhor, espero que se repita por muitas vezes ainda. Deus te abençoe, John, Deus abençoe a todos que estiverem vendo e ouvindo essa mensagem. Ah, e outra coisa, John, Jesus ama você. Você, Jesus ama você. Sim. Awesome. Awesome.